Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma deliciosa carne de panela com cenouras, batatinhas e alguns ingredientes mais. Venha comigo, vamos fazer a receita. Primeiro vamos dar uma limpada da carne. Agora vamos cortar a carne em cubinhos, mais ou menos 3 dedos. Cortei a carne em cubos de mais ou menos 3 centímetros por 3 centímetros. Vamos temperar a carne. A tempera é simples, vamos botar um pouco de sal e vamos colocar a pimenta do reino. A pimenta do reino é um pouquinho de sal. É uma colher de café rasa. É só misturar. Eu coloquei para esquentar esta caneca com 1 litro de água. Vamos dissolver o cubinho de caldo de carne. Vamos mexer aqui para dissolver os cubinhos de caldo de carne. Colocamos uma panela no fogo. Vamos ligar o fogo, fogo alto. Vamos colocar 3 colheres de azeite. Vamos deixar esquentar um pouco. E agora nós vamos fazer a parte mais delicada. Nós vamos selar a carne. A gente sela a carne para que o suco interno dela seja conservado e ela fique mais macia. Agora vamos colocar os pedaços de carne. E aqui vamos deixar fritando a carne mais ou menos 2 a 3 minutos. Para ela ir criando uma crosta. Não mexa na carne. Se nós mexermos na carne, ela vai soltar água e na verdade daí ela vai cozinhar. E o que nós criamos agora não é cozinhar a carne. É fritar. É fritar só a parte externa da carne. A gente pode ajudar sempre a distribuir melhor o azeite. Depois que a panela está quente, podemos passar para fogo médio. Agora vamos virar todos os cubinhos para fritar do outro lado. Veja que a carne já está selada. Já tem uma crosta em volta de toda a carne. Vamos colocar o caldo de carne. Vamos colocar um pouco. Desgrude a carne do fundo da panela. Vamos colocar o alho, a cebola e o colorau. Agora vamos dar uma mexidinha. Como a água não foi suficiente ainda para cobrir totalmente a carne, vamos colocar mais um pouco de água. Vamos tampar a panela. Vamos passar para o fogo baixo. E vamos deixar a carne cozinhando aí durante aproximadamente 60 minutos. Uma hora depois, vamos ver como é que ela está. Ela já amoleceu um pouquinho, mas ainda não está boa. Vamos então fazer o seguinte. Vamos colocar mais meio litro de água e deixar aqui cozinhando mais 30 minutos. É bom você provar o sal. Se você achar que está faltando sal, coloque mais um pouco de sal. Para mim o sal por enquanto está bom. Eu esquentei a água. Vamos colocar aqui. Vamos tampar a panela. Continue em fogo baixo. E vamos deixar cozinhar mais 30 minutos. Mais meia hora. Vamos ver como é que está a carne. Está quase no ponto, mas ainda não está boa. Vamos deixar cozinhando mais 30 minutos. Vamos ver como é que está a nossa carne agora. Está quase boa, mas ainda falta amolecer um pouquinho mais. Então nós vamos colocar mais um pouco de água. Observe que eu coloco água quente. Para evitar o choque térmico. E deixar cozinhando mais 30 minutos. Vamos ver como está a carne. Vamos colocar a cenoura. A cenoura demora mais para cozinhar do que a batatinha. Por isso vamos colocar a cenoura primeiro. Vamos mexer um pouco. Misturar. Vamos passar para fogo médio. Vamos tampar a panela. E vamos deixar cozinhando por 10 minutos. Vamos ver como estão as cenouras. Olha, a cenoura já está cozida. Vamos colocar as batatinhas. Vamos mexer bem. Vamos colocar mais um pouquinho de água. Aqui a gente tem que desgrudar tudo do fundo da panela para ficar melhor. Tapa a panela e vamos deixar aqui cozinhando 10 minutos. Pronto, as batatas já ficaram cozidas. Agora vamos colocar a cebolinha e a salsinha. Vamos tampar a panela e vamos deixar cozinhando 2 minutos. Vamos desligar o fogo. Nossa carne de panela está pronta. Veja como ficou bonita. Agora chegou a hora boa. Vamos experimentar a carne de panela. Primeiro nós vamos pegar um pouquinho de arroz. Acabamos de fazer agora de pouco esse arroz. Olha que arroz soltinho bonito. Se quiser aprender a fazer arroz soltinho assim, assista o nosso vídeo que ensina como fazer arroz soltinho. Vamos pegar a nossa carne de panela. Vamos pegar a cenoura. Olha que prato gostoso. Agora vamos cortar a nossa carne. Veja só como está macia. Está deliciosa. Nós fizemos um vídeo mostrando como fazer a carne de panela sem usar panela de pressão. Porque tem muita gente que não gosta de usar panela de pressão, tem medo de usar panela de pressão. E tem também aquelas pessoas que não tem panela de pressão. Agora, se você tem panela de pressão, a panela de pressão na verdade interfere somente no tempo de cozimento. Essa carne que nós fizemos agora, usando colchão duro, demorou para cozinhar, demorou duas horas e meia. Se você fizesse, ou se você fizer na panela de pressão, provavelmente você vai cozinhar essa carne em 40 ou 50 minutos. Agora, como é que você faz? É praticamente tudo igual. Você pega a panela de pressão, coloca no fogo, fogo alto, sem tampar a panela. Daí você coloca o azeite, coloca a carne e sela a carne. Como nós fizemos com aquela panela de alumínio. Quando tiver acabado de selar a carne, então você coloca o caldo de carne, coloca dentro da panela. E coloca também o alho, a cebola, o louro e o colorau. Daí você fecha a panela, deixa em fogo alto, fecha a panela. Depois que a panela começar a chiar, então você conta 40 minutos. Dado os 40 minutos, deixa sair todo o vapor. Depois você abre a panela. Daí para frente é igual o que nós fizemos. Não tem diferença nenhuma. Obrigado pela atenção. Se você gostou deste vídeo, clique aqui para inscrever-se e receber as novidades. Clique também no botão gostei, essa mãozinha aí embaixo com o polegar voltado para cima. Deixe um comentário por escrito. E se não for pedir muito, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu peço também que você não deixe de assistir os nossos próximos vídeos. Agradeço muito pela sua atenção e espero que estejamos sempre na paz de Deus. Tchau! 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 Tchau!